Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius peludo e verde aqui com vocês. Exatamente, Alanius que esqueceu de se depilar aqui comigo hoje porque nós temos que falar de Blanca. Sim, rapaz, um dos personagens que foram revelados aí nesse trailer fabuloso que nós tivemos aí de Street Fighter VI no Tokyo Game Show na apresentação da Capon, que nós cobrimos aqui no canal em lives. Se vocês quiserem ver a nossa reação ao vivo, inclusive, está disponível o vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar aqui, cara, de história de Blanca que eles revelaram pra gente e também fazer uma análise de um compilado de gameplay do personagem que nós montamos aqui pra vocês, pessoal. Então, já deixa o seu like, não se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos próximos vídeos. E não se esqueçam da Brasil Game Show, rapaz, que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias e teremos também, neste mês de setembro, sorteio de ingressos pra vocês. Fiquem ligados, principalmente, nas nossas lives e também do nosso querido Censo Meia Lua, onde vocês podem dar aí um feedback, cara, está tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Dispondo aí de 2 a 5 minutinhos, vocês ajudam a gente demais com a opinião de vocês sobre o nosso trabalho, beleza, galera? Então, vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a ver aqui algumas coisas sobre o nosso querido brasileiro, branquinho aqui, rapaz, ó. Na página oficial do Street Fighter 6, a gente vai seguir aquele mesmo padrão que vocês viram no vídeo do Ken. Bora lá dar uma conferida aqui na história, o que eles têm pra poder dizer pra gente, que é o seguinte. Defensor benevolente da natureza, Blanca se tornou guia turístico de aventuras, acreditando que a intimidade com a selva servirá de passaporte para a fama e garantirá uma boa vida para a sua amada mãe. Olha que coisa linda, Blanca é um cara de família, Alanis. É, tá vendo só? Olha só que coisa interessante. Dando uma pesquisada rápida, talvez eles tenham inspirado em algumas lendas do folclore brasileiro pra criar o Blanca, né? Porque a gente tem algumas entidades ali, eu não sei se a Caipora ou Curupira, que é ruivo e tal, e eles são defensores da natureza. Olha que beleza. Esse é um elemento que a gente vê incorporado tanto agora no lore quanto na aparência do Blanca, né? Na aparência sempre estava ali, a gente nunca, na verdade, ligou uma coisa à outra. Agora tá no lore também, que coisa linda, né? Pois é, cara. Detalhes bem legais esses mesmo, não tinha me atentado pra isso ou pesquisado pra poder ver se eles tinham puxado realmente pra alguma coisa voltada pro Brasil. E ainda nós temos algumas coisas que o Blanca gosta ou não gosta, peso e altura. Vamos lá, ó. Ele não gosta de formigas, correção? Deve ser um tipo de formiga diferente aí, sei lá. Ele não gosta desse tipo de formiga porque deve doer pra caralho a picada, eu acredito. Ele curte Samanta e bonecos do Blanca-chan, inclusive são incorporados ao gameplay dele esses bonecos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele tem 1,92 de altura e 98 quilos só no dedo do pé. Porque o cara com 1,92 de altura parrou desse jeito, bichão assim, fera, 98 quilos, meu amigo, não tem copo. Como sempre, a Capcom, né, dando uma bagunçada nos pesos, pelo menos na nossa humilde opinião, tá? A Capcom tá bagunçando muito nos pesos, velho, na moral. Quanto seria de altura, Caio? Eu tenho 1,86 de altura, pô. Eu tenho mais de 100 quilos, entendeu? O problema é que é mais alto que o C, velho. Pois é, cara. Pois é. Só que o bicho, ele é muito mais parrudo que eu, entendeu? Eu mesmo sendo largo do jeito que eu sou, eu não chego nessa proporção nunca na minha vida. Então, assim, beleza. Capcom novamente aqui com uns pesos peculiares pros personagens. E aí a gente tem aqui, ó, deixa eu até tocar rapidinho pra galera, ó, Alanius. A voz dele no jogo, que é o do Luiz Bermudes, ó. Escutem só. Show time! Show time! Ele dá um gritinho antes, né, de fera mesmo. E aqui, algumas imagens também do personagem que ficaram extremamente lindas, né, Alanius? Imagens, assim, em altíssima resolução. Dá pra gente poder usar com wallpaper e tudo. Ó, o Blanca-chan, o bonequinho, que ele vai incorporar no gameplay. E, mano, vamos aproveitar só esse momento aqui, Alanius, pra poder comentar sobre os cenários que a gente já comentou nos outros vídeos, principalmente no nosso react do trailer. Que coisa espetacular esse cenário, hein? Olha o tamanho dessa cobra aqui, velho. Assim, ele é praticamente um... Ele é praticamente um remake do cenário do Blanca, do Street Fighter 2, né? Que tinha aquela cobra no fundo e tal, mas antes você não conseguia perceber que era tudo cobra ali. Dá pra perceber? Dá, mas no primeiro olhado era tudo árvore, manja. E, cara, tá lindo, sabe? Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Sensacional. Cenários lindos demais aqui, ó. A gente pode ver um pouquinho mais a cobra aqui saindo em cima, ó, a cabeça dela e tudo. Blanquinha aqui descendo o choque no Jamie, né? Da hora pra caramba, esses efeitos aqui do esqueleto aparecendo e tudo. Aqui mais uma imagem dele fazendo um golpe de baixo pra cima no personagem. E aqui finalizando com o Super Art nível 3. Tipo, padrão, né? Dos personagens. Que eles sempre mostram algumas imagens de gameplay. E o final aqui eles mostram ele numa pose de super arte, vamos dizer. Muito, muito legal, cara. Eu gostei pra caramba do personagem Blanca, nesse sentido. E agora vamos pro videozinho compilado aqui que nós montamos pra vocês, pessoal. Desse trailer que eles revelaram hoje de gameplay do personagem em si. Então aqui já tá rodando em câmera lenta pra vocês, ó. E um detalhe que eu tava comentando com o Alanius, cara. Que eles modificaram da aparência do Blanca, como a gente pode ver. Porque antigamente, pelo menos no 4 e no 5 ali, né? Ele tinha um aspecto muito mais de besta de fera do que de um humano mesmo, né? Aqui, agora a gente pode ver, né, Alanius, que ele tem uns traços mais de humano mesmo, saca? Mano, olhando assim, e bem por alto, falando bem por alto, me lembrou o John Cena isso aqui. A sobrancelhona, né? O Blanca, ele era mais parecido com um cara, um homem fera, vamos falar assim, né? Na verdade, sim, vai. O Blanca, ele era a versão menos homem fera que a gente viu dele, era do Super Street Fighter 2. Dali até o Hyper Street Fighter 2, a gente tem um Blanca menos monstro, né? Depois do mangá, eles largaram mão ali, aí ele foi ficando cada vez mais monstruoso. E eu achei legal esse toque mais... Pro Super Street, eu gosto desse Blanca, assim. Sim, exatamente, cara. E aí, ó, vamos lá dar uma conferidinha no gameplay. O dele é bem mais curto do que o do Ken, tá, pessoal? Aqui a gente tem a apresentação do personagem. Legal pra caramba, olha o tamanho disso, cara. Não tem 98 quilos nunca isso daí? Pelo amor de Deus. Ó, a gente tá vendo... É, bicho. A gente tá vendo alguns agarrões aí por parte dele, né, Alanis? Mano, parece um gorilão te batendo, tá ligado? Pois é. Os ataques característicos ali, dando a roladinha, o Blanca Chan, que ele energiza. Dá pra fazer uns setupzinhos legais com isso aí, Alanis. Pois é. Você viu que ele solta o Blanca Chan, pula pro outro lado. Então é praticamente um cross-up que ele tá fazendo ali, né? Exatamente. Quando ele solta o Blanca Chan ali, faz um setupzinho, pula pro outro lado e volta. Quer dizer, safado. É, exato. Inclusive... Nossa, que mordida, hein? Inclusive, nesse trecho aqui, ó, ele dá essa subidinha. Deixa eu ver isso aqui, ó. Ah, ele bateu no cara. Você viu que ele abaixou e depois bateu de baixo pra cima? Será que isso aqui é uma espécie de stance que ele vai fazer? Onde, por exemplo, ele entra naquela posição e a gente aperta um botão diferente e ele faz um negócio diferente com cada botão que a gente apertar, será? Porque ele bateu de baixo pra cima. Será que ele tem outros tipos de movimento a partir daquela posição? O socão de baixo pra cima ele já tinha antes, né? Mas esse daí ele jogou o cara pra cima, praticamente. Exato. Então... Pode ser que ele tenha a extensa igual a Chun-Li, né? A Chun-Li já tem essa mecânica. Pois é, cara. O que me parece interessante nisso que você tá falando é que a gente vai ter bastante ferramenta pro Blanca, né? Exatamente, cara. Esse é um ponto, entendeu? E aqui, ó, a gente pode ver ele usando o Super Art nível 2, né? Que a gente tem essa pequena animação que dá uma focada no personagem, aí ele utiliza o golpe, e essas mordidas aí, ó, logo seguido do Super Art nível 3. Na verdade, as mordidas são o início do Super Art nível 3 dele, né? Onde a gente finaliza aqui agora. Que legal pra caramba, inclusive. A gente tem um pequeno corte ali e aquele trecho, Alanis, que a gente viu do vídeo do Ken, onde o Blanca também tá dentro desse gameplay. Então a gente chegou a ver isso aí no vídeo do Ken. Ken, ele não desempenha tanto, ele mais apanha do que qualquer coisa, mas a gente consegue ver alguns golpes do personagem aqui acontecendo. Quando o Ken parar de bater nele, né? Para, Ken. Tá bom, Ken. Chega. Ali a gente viu o Drive Impact dele, né? Então, alcance violento, né? Exato. E uma coisa interessante, cara, você viu que os Drive Impacts ali deram um clash, né? E aí eles saíram os dois assim, cada um pra um canto da tela. E até fala no texto ali embaixo, quando isso acontece, que se os dois Drive Impacts batem no primeiro frame, dá esse clash. E eles vão, cada um pra um canto. É, a gente viu no comecinho ali um combinho do Blanca, né? Baixo, chute fraco, levantando chute fraco de novo ali, cancelando na bolinha. Então, olha lá, chutinho, chutinho e bolinha. Exatamente. Combinho clássico ali, de novo, né? Muito característico do personagem, acabou o Ifan ali, nossa senhora, de cara no chão poder tomar um combo, ó, pra você ver que beleza. Eu gostei bastante do que eles mostraram do Blanca, sabe? As animações dele estão muito boas também. Eu também gostei pra caramba do estilo de gameplay dele, né? Embora, assim, seja bem mais rápido, mais curto, vamos dizer, do que o Ken. E também um pouco do que os outros personagens, como vocês vão ver nos próximos vídeos que a gente trouxer, do Dawson e do Honda. Mas, assim, o pouco que a gente pode ver do Blanca tem muitos golpes característicos, interessantes, e o personagem, ele provavelmente vai dar trabalho, assim como ele dava, pra algumas pessoas no Street Fighter V, cara. Porque eu lembro de partidas onde o cara sabia jogar de Blanca, que meu amigo! Mas é isso, minha gente. Isso era tudo que a gente tinha pra poder cobrir do Blanca mesmo, entendeu? Ele tem menos trechos de gameplay do que o Ken, vamos dizer assim. Mas algumas coisas bem legais, vamos torcer pra Capcom aí não demorar muito pra poder mostrar mais gameplays do personagem pra gente, que a gente vai trazer aqui no canal pra vocês também. E agora nós queremos saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam do nosso querido Blanquinha, cara, com esses golpes aqui, com esse setup do Blanca Chan e tudo mais, a aparência dele também. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo aí. E, mais uma vez, não se esqueçam, né, Alana, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí. Até mais, né? Vamos!